Vou admitir para vocês, estou adorando fazer essa série de vídeos, ajudando vocês a desenvolver os projetos de vocês e trazendo aí, desmistificando alguns termos do universo da eletrônica e desmistificando esses termos que eu tenho certeza que após vocês aprenderem, vocês vão se sentir muito mais confiantes desenvolvendo seus projetos também. Hoje a gente vai falar sobre Part Number. O que é Part Number? Então, daqui vem, onde vive, do que se alimenta, vamos entender esse termo? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje a gente vai desmistificar o Part Number. Eu vou mostrar para vocês o porquê que essa informação é tão importante para o desenvolvimento de um projeto, principalmente se você está tentando fazer o seu projeto virar um projeto mais profissional, virar um projeto comercial, você está tentando dar esses passos. Então, eu vou te ensinar certinho como identificar o Part Number, o que é o Part Number e aonde que você utiliza essa informação. Vamos lá comigo? Vamos começar pelo início, vamos começar entendendo o que é o Part Number. O Part Number é uma numeração, que na verdade não é bem uma numeração, é uma sequência, um código, que determina um componente eletrônico de determinado fabricante. Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui nas minhas mãos um componente eletrônico, ele é um diodo, um diodo de 30 volts e 1 ampere, diodo ShotKey, e aqui ó, eu tenho uma numeração referência do fabricante, eu tenho essa sequência aqui, estão vendo? Essa sequência aqui dita exatamente esse componente eletrônico nesse portfólio desse fabricante. E por que que essa informação é interessante? Essa informação é interessante porque quando você precisa compartilhar com as pessoas que estão trabalhando na sua equipe, ou se você vai passar esse projeto que você está desenvolvendo adiante para uma fábrica que vai de fato montá-lo, produzi-lo, ou se você vai vender esse projeto, você vai passar para a pessoa que tem direito a esses arquivos que você está desenvolvendo, você precisa determinar quais foram os exatos componentes eletrônicos que você pensou para esse projeto. E por mais que existam diferentes tipos de diodos ShotKey, de 30 volts, 1 ampere com determinado tamanho, você precisa passar de quem você utilizou, de qual que foi esse fabricante. E existe uma numeração única para cada fabricante, para cada componente eletrônico que está no portfólio desse fabricante. É uma forma de facilitar a organização e desenvolvimento desse projeto para que todo mundo entenda qual é o componente eletrônico exato que você usou, que você testou, ou que você está planejando e indicando para esse desenvolvimento. Agora que você já entendeu que o Part Number é algo bastante único de cada componente eletrônico, de cada fabricante, vamos para a prática e eu vou mostrar para vocês como encontrar essas informações, tá bom? E a técnica mais fácil que eu tenho por aqui para encontrar o Part Number dos componentes eletrônicos que eu preciso é fazer a pesquisa desses componentes eletrônicos diretamente na Mouser. Eu já mostrei como fazer essa pesquisa para vocês em vídeos anteriores, mas eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui com vocês para que vocês entendam como que eu seleciono esses componentes eletrônicos e como que eu encontro essas informações para depois registrar no meu projeto. Vamos lá. Vamos supor então que eu estou procurando um LED na cor azul e eu quero um LED bem pequenininho, um LED tamanho 0805, um LED que eu já tenho por aqui, vamos supor. Eu tenho um LED aqui 0805, quero encontrar quais são os Part Numbers para esse LED. Então vamos lá. LED, LED 0805. Vamos começar essa pesquisa então. Acho que eu coloquei uma barra aqui a mais, mas deu certo. Aqui, olha só. Aqui eu já consigo verificar diferentes LEDs com essa mesma proposta. Vocês estão vendo que o que define um Part Number não é o tipo desse componente eletrônico. Por exemplo, há um resistor de 1k ohms no tamanho tal. Existem muitos, vários fabricantes fazem isso. Mas o que você está procurando nesse momento é selecionar o exato componente eletrônico que vai para o seu projeto. Então qual que é o componente eletrônico que você está com intenção de comprar? De qual fabricante? Qual que é o modelo exato desse componente? Então vocês estão vendo que para o LED vermelho 0805 tem muita coisa. Tem muitos fabricantes, tem muitos modelinhos diferentes. E eu posso ir aqui acessando o datasheet, verificando se é o correto para o meu projeto. Uma coisa muito interessante também é começar a olhar o preço. A gente consegue fazer comparação de preços entre diferentes fabricantes aqui dentro da Mouser. Então isso é muito interessante para a gente começar a ver também qual é o componente eletrônico que está com o melhor custo-benefício. E por exemplo, eu posso verificar qual que é o Part Number exato aqui nessa aba. M-F-R Part, ou seja, Manufacture Part. Esse daqui é o Part Number do componente eletrônico. Em qualquer lugar do mundo, qualquer empresa, qualquer pessoa que for receber o seu projeto, se ela procurar por esse Part Number aqui, ela vai encontrar esse exato componente eletrônico. Se você demarcar dessa forma aqui, não tem erro. A pessoa vai encontrar qual é o componente eletrônico do qual você está falando, e de quem que ela tem que comprar, e como é que ela vai adquirir esse componente eletrônico. Uma coisa interessante também é que você pode documentar num projeto vários modelos. Por exemplo, você pode dizer, ah, você pode encontrar esse Part Number, ou esse, ou esse. Dá algumas opções que são interessantes para você, algumas opções que você tem em mãos, que você já testou, que já funcionaram, para talvez não limitar pontualmente somente um, né? Às vezes, em alguns projetos, principalmente para resistores, capacitores, eu dou mais de uma opção, porque eu acho que fica interessante e auxilia também a pessoa que for fazer as compras a identificar certinho esse componente eletrônico. Nesse caso aqui, ó, observando, eu acho que esse daqui, esse componente aqui, seria uma ótima pedida, ó. Com esse Part Number aqui, da Youth Electronics, tá vendo? Ele tá 0.19 a unidade, bem mais barato do que os outros modelinhos. Esse daqui seria um ótimo candidato, e se eu fosse fazer, de fato, né, um projeto, provavelmente eu iria colocar esse Part Number aqui como o principal, porque é o modelo que eu preciso, o tamanho que eu preciso, por um preço melhor do que os concorrentes, né? Então, utilizar a Mouser para fazer essa pesquisa, para encontrar o Part Number dos componentes eletrônicos, traz muita vantagem, porque não é só pegar um Part Number qualquer, é, de fato, fazer análise se esse componente tá legal, qual que é o fabricante, fazer essa comparação entre diferentes fabricantes, tudo isso você consegue fazer aqui dentro e diretamente no site da Mouser. Tô deixando o link da Mouser aqui na descrição desse vídeo, porque, assim, a minha dica é, clica nesse link, salva nos favoritos, com toda certeza, vai ser uma baita ferramenta para você utilizar no desenvolvimento de todo o novo projeto. Já falei para vocês que eu tô adorando essa série de vídeos desmistificando algumas coisinhas do universo da eletrônica, principalmente quando a gente tá tentando passar um projeto para um nível mais profissional, deixa aqui nos comentários se você tem outras dúvidas, outros termos que você quer que eu explique, outros termos que você ainda não entendeu, eu tenho certeza que esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, então deixa aqui para mim se você realmente tá entendendo, se você tá gostando dessa série de vídeos. A gente continua conversando aqui nos comentários, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!